Fala rapaziada, fechou aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem. Primeiro de tudo, pô, dá uma moral, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, fechado. Bom, esse vídeo aqui eu vou explicar os mercados do futebol virtual, vou passar aqui um por um. Quando eu comecei no futebol virtual, há mais ou menos dois anos, três anos atrás, eu demorei muito pra entender esses mercados, porque não tinha um vídeo assim, simples, em que a pessoa falava de todos os mercados, de aba em aba, e explicava tudo. Então, se você tá começando no futebol virtual agora, cara, esse é o seu vídeo, inclusive na descrição eu vou deixar um link de um site de análise que eu uso, que ele é muito bom pra você fazer as análises, além de ter três robôs, que conforme você for entendendo mais os mercados, você vai ver que os robôs são muito bons, tem uma assertividade imensa, mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre os mercados. Então, vamos lá. Primeiro mercado aqui, bom, primeiro tu não sai da Bet365, né, vem na aba de esportes rituais, tem futebol. Bom, primeiro mercado aqui, quem vai ganhar o jogo, tá, não tem mistério, então aqui nesse caso é a Suíça, empate ou França, beleza? Aí é simples de entender. Aqui, double chance, o time da casa ou empate, que no caso é a Suíça, empate ou França, ou alguém ganhar o jogo, Suíça ou França. Ou seja, a Suíça, aqui você só toma a red se a Suíça perder, aqui você só toma a red se a Suíça ganhar, que é empate ou França, e aqui se empatar, você toma um red também. Então, mas é um mercado simples de entender, né, os nomes são bem simples aqui. Resultado correto, são todas essas possibilidades aqui, então vamos imaginar aqui. Se for 3x2 para a Suíça, é uma odd de 51. Qualquer outro resultado a favor da Suíça, é uma odd de 41. Aqui, são todos os empates possíveis ou qualquer outro resultado de empate. Qual que seria outro resultado de empate, Feijô? Um 3x3, um 4x4. Aí pega essa odd aqui. E aqui é o resultado correto para a França ganhar. Lembrando que tem que ser exatamente isso, cara, não tem margem nenhuma. Se não for, por exemplo, 3x0 para a França aqui, você errou. Você tomou um red, beleza? Também é um mercado mais simples aí de entender. Vamos mudar de jogo aqui, porque já vai dar o horário. Esse aqui é um pouquinho mais complexo de entender. Se vocês observarem aqui, está falando intervalo barra final de jogo. Ou seja, o primeiro tempo tem que acabar... Vamos pegar aqui um que acontece, que é uma odd boa. O primeiro tempo tem que acabar com a Holanda ganhando, que é países baixos. E aí no segundo tempo, o México tem que virar o jogo. Se isso acontecer, é uma odd de 51. O que tem muita gente que se confunde aqui é que às vezes o Países Baixos, que é a Holanda, faz 1x0. O México empata no primeiro tempo e depois vira no segundo. Então nesse caso aqui, é isso aqui. Porque o México empatou, então foi empate no primeiro tempo, como acabou o primeiro tempo. Acabou empatar no primeiro tempo e o México ganhou no segundo. Então daria essa odd. Aqui é exatamente a mesma coisa também. Se não acontecer exatamente o que está aqui, você perde a sua aposta. Aqui, gols mais e menos. Aqui é mais fácil de entender também. Não existe meio gol. Então aqui se sair um gol no jogo, já te pago uma odd de 1.6. 1.5 baia 5, 5 e meio. E se for 0x0, que não vai sair nenhum gol. Odd de 11. Aqui tem que sair pelo menos 2 para tomar um green. Aqui sai pelo menos 3 para tomar um green. Aqui é pelo menos 4 para tomar um green. Aqui é o contrário. Aqui tem que sair menos de 1 para tomar um green. Aqui tem que sair menos de 2. Aqui menos de 3. E aqui menos de 4. Também é mais fácil de entender. Gols... Deixa eu apagar isso aqui. Gols exatos é a mesma coisa também. Se sair nenhum gol... Mas é nenhum gol odd de 11. Se sair um gol... Ah, se for 1x1 já era. Se for 0x0 já era. Tem que ser preciso. Exato. A única que tem uma margem é essa aqui. Que é 5 gols mais. E aí se for 4x1... Ou 4x2... 4x3... 4x4... E beleza. 5 gols ou mais é green. Essa é a única que tem uma variável. As outras são exatamente o que está aqui. Tem que sair 4 gols. Tem que sair 1 gol. 2 ou 3. Isso daqui... Cara... Eu nunca operei nesse mercado. Eu acho loteria demais. Demais, demais, demais. Mas é basicamente o que está aqui também. Quem vai fazer o primeiro gol do jogo? Aí tem essas opções aqui. Quem fizer... Tem que ser exatamente isso também. O cara que você selecionou aqui é que vai fazer o primeiro. Se ele fizer o segundo ou fizer 9 gols depois já era. Não adiantou nada. Se ele não fizer o primeiro é red. Handicap é muito parecido com o futebol aqui. Handicap, na verdade, aqui é muito parecido com a quad da vitória. Vamos ver se está batendo aqui até ou não. Não. Está diferente. Handicap significa o seguinte. Aqui que você já está colocando que o México, por exemplo, está 0x0. Então, se o México fizer ganhar o jogo... Continuando aqui, galera. Deu uma pequena travadinha. Mas vamos lá. Handicap. Aqui mudou o jogo, tá? Então, a gente já está no jogo da Colômbia e da Alemanha. Vamos lá. Handicap. Esse 0x0, meio gol. Significa que a gente já está dando uma vantagem para a Colômbia. Então, a Colômbia já começa o jogo ganhando de 1x0. Beleza? E aí, se a Colômbia ganhar o jogo, a nossa aposta é devolvida. Ou se a Colômbia perder o jogo por um gol de diferença, essa aposta é meio perdida. Vou dar um exemplo com valores. Se você colocou 100 reais aqui, por exemplo, a Colômbia ganhando o jogo, você ganha 180. Agora, se você colocar o jogo, mesmo 100 reais, a Colômbia perdeu o jogo por dois gols de diferença ou mais, é red. Agora, se ela perder só por 1x0, você recupera 50 reais. Você deixa 50 para casa e 50 volta para você. Aqui é o caminho inverso, só que para a Alemanha. Então, você está falando para casa que a Alemanha já começa o jogo perdendo de 1x0. Se a Alemanha ganhar de 1 gol de diferença, a nossa aposta é metade ganha. Então, vem 150, naquele exemplo, 100 reais. Se a Alemanha ganhar de 2 gols ou mais, aí vem o valor integral, que nesse caso seria 204 reais. Fechado? Se você ficar com alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tem meu Insta aqui na descrição também. Me chama lá na DM que a gente troca uma ideia. Fechado? Esse mercado aqui, deixa eu só ver se vai começar o jogo já. Vamos mudar aqui de jogo. Esse mercado aqui é para o time ganhar o jogo e os dois times marcarem e esse time aqui ganhar, no caso Uruguai. Ou seja, tem que ser pelo menos 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 4x2, 3x2. O Uruguai tem que ganhar o jogo e os dois times tem que marcar. Mesma coisa aqui é a Holanda. A Holanda tem que ganhar o jogo e os dois times tem que marcar. Empate aqui tem que ser um empate com gols. Então, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4. Aqui é o contrário. O Uruguai tem que ganhar o jogo e não tomar gol. Então, 1x0, 2x0, 3x0, por aí vai. Aqui é a Holanda a mesma coisa, tem que ganhar o jogo e não tomar gol. 1x0, 2x0, 3x0. E aqui, se for um 0x0, dá uma odd de 10. Que nesse caso aqui, se vocês observarem, vocês vão ver que a odd vai bater igual, tá vendo? 0x0 é a mesma coisa aqui. Então, os dois mercados significam a mesma coisa. Aqui que vai ser empate, vai ser 0x0. E aqui não vai ter nenhum gol no jogo, então vai ser empate, vai ser 0x0. Beleza? Deixa eu fechar aqui para a gente. A gente quer porque o resultado, cara, esse mercado aqui é muito parecido com o outro que eu acabei de explicar. Então, aqui eu estou falando que o Uruguai vai começar o jogo perdendo de 2x0. Então, para a gente ganhar o green, o Uruguai tem que fazer 3x0, no caso, né? Três gols de diferença, não precisa ser 3x0, mas tem que ser três gols de diferença. Aí você pega essa odd. Aí aqui a regra é a mesma. Menos 1 significa que o Uruguai tem que ganhar por dois gols de diferença. Aqui a Holanda já começa o jogo perdendo por 2x0. Então, para a gente recuperar aqui, a Holanda tem que ganhar por 3x0. E aqui a mesma coisa. A Holanda tem que ganhar por pelo menos 2x0. E aqui o positivo é o contrário. Então, eu estou falando que o Uruguai já começa o jogo ganhando por 2x0. Para a gente tomar um red, o Uruguai tem que perder por 2x0 ou mais. E aqui vai. O empate, eu não vou explicar porque é um pouco complexo de explicar e o vídeo já está bem longo. Então, eu vou pular empate. Mas eu também não recomendo ver no empate aqui nesse handicap porque é muito lotérico. Beleza? Muita loteria. Margem da vitória é por quanto time vai ganhar. Então, vamos imaginar aqui que a gente tem uma estatística que diz que a Holanda vai golear. Então, se a Holanda ganhar por 3x0 ou mais, dá essa odd. Aqui também é exato. Os outros mercados são exatos. Então, o Uruguai tem que ganhar por 2x0 de diferença, dá uma odd de 9. Se o Uruguai ganhar por 1x0, dá uma odd de 4x50. Aqui a Holanda é a mesma coisa. Tudo que é exato, eu particularmente não gosto muito. Eu acho que é muito difícil de pegar. Acho que fica muita loteria, beleza? Deixa eu trocar aqui o mercado que vai mudar o jogo já daqui a pouco. Cara, esses mercados aqui, vamos ver. Esses três são basicamente a mesma coisa. Eu não vou me aprofundar neles que é perca de tempo. Perda ou perca. Perda ou perca. Fiquei na dúvida. Basicamente, eu vou ter que escolher aqui quem vai fazer o gol e quanto vai ser o jogo. Aqui, quem vai fazer o gol e quem vai ganhar o jogo. E aqui, quem vai ganhar e resultado exato. Loteria demais. Loteria demais. Foge desses três mercados aqui. É basicamente esses três mercados. Time e gols é quantos gols o time vai fazer. Mesma coisa aqui. Exatamente o número de gols que o time vai fazer. A única que tem variável é isso aqui. Se um time fizer cinco gols ou mais. Dessas duas odds aqui que são muito boas, muito altas. Esse mercado aqui é mais fácil de explicar. É para o time marcar. Ou seja, aqui a Espanha vai fazer um gol no jogo. Se a Espanha fizer, dá uma ordem de 1.30. México vai fazer um gol no jogo. Se fizer, dá uma ordem de 1.53. Se for 1x1, 2x2. Esse mercado aqui é bem conhecido. Ambas marcam. Então, 2x10. E aqui é para a Espanha não fazer nenhum gol no jogo. E aqui é para o México não fazer também nenhum gol no jogo. Aqui é para o time que vai marcar primeiro ou último. Então, quem vai marcar o primeiro gol do jogo? A Espanha. Quem vai marcar o primeiro gol? O México. Se ninguém marcar, 0x0. Ao de 10 de novo, que é o mesmo mercado. Quem vai marcar por último? A Espanha. Quem vai marcar por último? O México. Mesma coisa. Também é fácil de entender. Deixa eu só ver como é que está o tempo aqui. Ah, beleza. Intervalo do resultado. Então, como vai acabar o primeiro tempo? Vai acabar com a vitória da Espanha? Vai acabar com o empate? Ou vai acabar com a vitória do México? Bem fácil de entender também. E esse aqui também são variáveis do primeiro tempo. Então, o primeiro tempo vai ser 1x0 para a Espanha, 2x0 para a Espanha. Ou vai ser 0x0. Ou vai ser 1x1. Ou vai ser 1x0 para o México. Ou vai ser 2x0 para o México. Esse qualquer outro resultado aqui é basicamente sair 3 gols. Se for 3 gols ou mais. Se for 2x1 para um lado, 2x1 para o outro, 3x0, 4x0 no primeiro tempo. Dá green. Cara, todos esses mercados aqui são os mercados do futebol virtual. Espero que tenha dado para dar uma clareada aí. Falei um pouco corrido para o vídeo também não ficar tão longo. Mas tudo isso também serve para o futebol real. Se você for observar um jogo do futebol real, você vai ver que tem esses mesmos mercados. E dá para você trabalhar da mesma maneira. Fechado? Valeu. Aquele abraço. Não esquece de curtir o vídeo.